Estou falando para mim, se você tiver algum dinheiro em que é teu, você tira do banco e guarda, você vai ter que tirar e guarda em outro lugar. Na interceptação telefônica obtida pelo jornalismo investigativo da Record TV Goiás, Aguimar Bruno, indiciado por ser o laranja no esquema de falsificação de medicamentos, demonstra preocupação. Eu acho que assim, teve alguma investigação já, eu para mim tenho isso, né? Na ligação telefônica entre Aguimar e uma tia, o jovem serralheiro, que seria o suposto laranja do esquema criminoso, conta que Sidney Júnior, que seria o líder do grupo, lhe passaria uma quantia em dinheiro. Com essa quantia, o jovem pretendia comprar um carro. Ele mostra que sabia do esquema. Eu ia pegar o carro agora, que poderia me passar o carro agora, esse mês. Pegar carro? Aham, eu ia comprar um carro. Pois é, com o dinheiro que ia cair, né? Uhum. Em certo momento, ele diz que falaria a verdade. Eu vou falar a verdade, vou falar a minha verdade. É, fala a verdade, eu também. Mas depois ele mudou de ideia e não quis abrir o jogo. Então Aguimar foi preso preventivamente. Ainda na ligação, ele destaca o poder financeiro do chefe. Tem dinheiro é outra coisa, né? 20 milhões só de patrimônio, tia. Mas esse menino conseguiu assim tão rápido. O quê? Depois que tá usando seu MPJ, quem conseguiu isso? Não, tia? Tá doido? O que mais? Ele vai ver que não tá usando seu MPJ. E o meu mesmo foi vendido nesse MPJ, entendeu? Ele vai querer botar o seu na réptica inteligente, você sabe. Se ele vai com o chefe, não vai. Trabalho nesse ramo há muito tempo. Então, com certeza, envolve muito dinheiro. E nas conversas, conseguimos também substanciar que o Sidney Júnior pagava advogado para o Aguimar. Possuíam milhões em patrimônio. A tia dá o conselho. É aprender, meu filho. É não fazer demais, né? Tá ganhando seu dinheiro aí de hormonete. Então, não cai nessa desmatada, mas não. Sai de fora, quer ver. Os documentos obtidos pela nossa reportagem mostram 133 notas fiscais de saída da imunoglobulina. Outras notas são de devolução. Um desses compradores que devolveu o medicamento prestou depoimento na DEIC. Em uma oitiva aqui na delegacia, um desses empresários nos citou que esteve ciente das notificações no site da Anvisa sobre lotes desse medicamento falsificado, do imunoglobulina. E também, por se tratar de medicamento classificado como termolábeis, que são medicamentos que precisam de armazenamento e refrigeração especial. E, no caso específico, não estavam observadas essas normas. Então, ele já suspeitou e já se anteveu e devolveu o medicamento. Durante a busca e apreensão na casa de Sidney Júnior, foi encontrado o medicamento psicotrópico, sem receita. Já na busca e apreensão na casa de Sidney Pai, também tinha medicamento ilegal. Positivamos também tratativas desses indivíduos da organização sobre alteração de rótulos de medicamentos, sobre limpagem e gravação em frascos, alteração de validade de medicamentos, o que corrobora também com as imagens que foram passadas para a imprensa na busca e apreensão que teve um galpão, em que foram recolhidos diversos embalagens de medicamentos vazios. Então, eles utilizavam isso para remarcar rótulos e tudo e revender o medicamento falsificado. A análise das mensagens trocadas entre pai e filho trazem vários elementos de prova. Aguimar recebia dinheiro de Sidney Júnior, que também pagava advogado para ele. Gilmar, suspeito de ser responsável pela logística do grupo, pagava aluguel da casa de Aguimar, em Porangatu, no norte do estado. Tem dois funcionários trabalhando para ele em Porangatu. Eu e o aluguel da casa onde eu moro lá, ele que paga. Pelo aplicativo de mensagens, pai e filho faziam toda a gestão do esquema. Nas fotos, os medicamentos que deveriam ser enviados para vários lugares do Brasil. Notas fiscais dos remédios. Fotos dos medicamentos mal acondicionados. E numa conversa em específico, é revelado quantos frascos de imunoglobulina eles teriam em estoque naquele momento. Cerca de mil. Cada um custa mais ou menos 5 mil reais. Algo próximo de 5 milhões em estoque de medicamentos falsos. O Sidney Pai é o responsável por compra, venda, transporte, armazenamento de medicamentos. Então, todo o trâmite, tudo o que o Sidney Pai faz é com a doença do filho. Então, várias conversas das tratativas com eles, de negociações para outros estados, notas fiscais emitidas. Então, tudo consubstanciado no inquérito. De acordo com a investigação, a organização criminosa lucrava alto. Em seis meses, foram mais de 6 milhões de reais em um único tipo de medicamento vendido. O inquérito foi aberto quando uma vítima quase morreu por ter tomado medicamento falso. A perícia feita no medicamento indicou que não era o original. Notificações divulgadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também apontaram a falsidade. A investigação seguiu e apontou que a quadrilha distribuiu medicamentos falsos para hospitais em pelo menos 13 estados. A quebra de sigilo fiscal dos investigados foi autorizada pela Justiça. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos no galpão sede da empresa em Abadia de Goiás. E também na Casa dos Investigados. Quatro pessoas foram presas preventivamente. Aguimar Bruno da Silva, um serralheiro que seria o laranja da quadrilha. Gilmar Rodrigues Trindade, que daria apoio logístico ao grupo. Sidney Donizete Pereira, que seria o gerente da organização e pai do líder. Sidney Donizete Pereira Jr., comandante do esquema. Na mesma época foi presa também Rosimar Rodrigues dos Santos, empregada doméstica de Sidney Jr., que guardava os medicamentos falsos na geladeira. Ela responde o processo em liberdade. De acordo com o delegado, novas vítimas podem surgir. Em Goiás, a vítima quase morreu. Pode acontecer de em outros estados ter ocorrido vítimas fatais. Então, inquérito esse que poderá ser objeto de compartilhamento de provas com outros estados e novas vítimas poderão surgir.